Não engula seu choro. É muito importante essa mensagem, ela tem uma importância muito grande e vai abençoar a vida de muitas pessoas. Então, por favor, compartilhe no seu WhatsApp, no seu Facebook, não custa nada para você ir lá no seu Face e compartilhar. Põe o título da mensagem. Ouça agora a mensagem do meu pastor. Não engula seu choro, culta ao vivo. Faça isso, todo mundo. Arrende para o reino de Deus aí o seu Facebook e vai ser uma benção. Vamos lá. Mateus 5, no versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Senhor, fale conosco, que não seja eu quem fale, mas que seja o teu Espírito Santo, falando aos nossos corações. Nos ensine, pregue a cada um de nós, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. A guisa de introdução, nós temos aqui uma palavra dita por Jesus como bem-aventurança. E é muito interessante que no meio da bem-aventurança, Jesus está falando, não engula o choro. No meio da bem-aventurança, Jesus está dizendo para você chorar. E ele diz assim, felizes são os que choram. E essa bem-aventurança, ela contém um paradoxo do cristianismo, às vezes, aparentemente, parece que não tem explicação. Como se traduz essa bem-aventurança? Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Na realidade, essa tradução, ela é até estranha. Se traduz assim, feliz os infelizes. Feliz os chorões. Estranho isso, né? Mas devemos analisar na Bíblia aqui do que Jesus está falando. Quando ele diz, felizes são os que choram. Mas felizes são os infelizes. De que espécie de tristeza, que espécie de tristeza é essa que pode produzir, após essa tristeza, uma grande felicidade? Preste muita atenção. A palavra usada por Jesus aqui para chorar é a palavra grega pantoustis, que significa lamentar, e pior, lamentar por um morto, entristecer-se com uma profunda tristeza que toma conta de todo ser. Ou seja, de tal maneira que não pode ocultar-se a tristeza. A palavra chorar, segundo William Barclay, é o termo mais forte da língua grega para detonar dor e sofrimento. É a palavra que se usa para descrever a morte de um ente querido. Você sabia? Quando a Bíblia usa o termo chorai, chorai, prantear, ela está falando de pessoas que partem. Na Oliver Tree, é a palavra que descreve o lamento de Jacó quando creu, quando acreditou que José, seu filho, estava morto. É a palavra chorar, prantear, lamentar, em Gênesis 37, verso 34. Ou seja, bem-aventurados os que choram, não se trata apenas da dor que faz doer o coração, mas da dor que nos faz chorar. Mas ainda em quarto lugar, dentro da introdução, preste muita atenção nisso, nem todos os que choram são felizes. E nem todos os que choram são ou serão consolados. Mas que tipo de choro Jesus está falando aqui quando ele diz bem-aventurados os que choram, felizes esses que choram com esse tipo de choro, porque eles serão consolados. Você deve entender uma coisa muito importante aqui ainda na introdução. Primeira delas, Jesus está tratando de duas coisas no texto. A primeira, uma declaração. Felizes são os que choram. E em segundo lugar, uma promessa. Esses que choram serão consolados. Você percebeu? Jesus primeiro, ele trata da declaração. Felizes são esses que estão chorando agora. E em segundo lugar, esses que estão chorando, eles serão consolados. Vamos lá, a exposição do texto. A primeira coisa que eu quero que você entenda é o que esse choro mencionado por Jesus não significa. Em primeiro lugar, esse choro não é um choro carnal. O choro carnal é aquele que uma pessoa lamenta a perda de coisas exteriores e não a perda da pureza. A tristeza do mundo, de acordo com o apóstolo Paulo, 2 Coríntios 7, versículo 10, é uma tristeza que produz morte. A Bíblia nos mostra que Aminon chorou de tristeza até estuprar e possuir a sua própria irmã para depois desprezá-la, em segundo livro do profeta Samuel 13, versículo 2. A Bíblia também diz que Acabe chorou por não ter a vinha de Nabote, a qual cobiçava, está em 1 Reis 21, versículo 4. A Bíblia também diz que Faraó chorou por ter feito bem, chorou de raiva por ter liberado os escravos, e ele arrependeu-se do seu arrependimento em Êxodo 14 e 15. Ou seja, Faraó chorou de forma carnal, Aminon chorou de forma carnal, Acabe chorou de forma carnal. O choro que Jesus está falando não é qualquer choro. Chorar porque quebrou um celular. Chorar por coisas banais e coisas carnais. Em segundo lugar, não é o choro do remorso e nem o choro de desespero. O choro da descrença, da incredulidade. Esse choro do remorso também, nós vemos na Bíblia, que é o choro de Judas. A Bíblia diz que Judas viu o seu pecado e ele chorou, ele se entristeceu. Ele confessa o seu pecado e justificou Cristo dizendo que era inocente. Cristo era inocente. E Judas ainda faz a restituição, ele devolve as moedas. Mas Judas está no inferno e parece-me ter muito mais que muitos, ter feito muito mais em termos de choro que as pessoas fazem hoje. Ele confessa seu pecado, ele devolve o dinheiro, a sua consciência o acusou de ter adquirido aquele dinheiro de forma vil, mas Judas chorou pelo pecado, mas não foram lágrimas de arrependimento, foram lágrimas de remorso. Então esse choro mencionado por Jesus não é um choro do remorso. Mas em terceiro lugar, o choro mencionado por Jesus não é o choro do medo e das consequências do pecado. Quando Caim matou o seu irmão Abel, Deus o confrontou, então ele disse, é tamanho o meu castigo que não posso suportá-lo. Gênesis 4, versículo 13. A Bíblia Sagrada nos mostra claramente que o castigo aflingiu mais do que o pecado, é o problema das pessoas hoje. Elas choram por ser descobertas e não por errar. As pessoas choram pela consequência do erro e não pelo erro. E arrependimento não é chorar por estar sofrendo, é chorar por ter pecado. Então o choro mencionado por Jesus não é um choro da consequência do pecado. Esse choro não agrada a Deus. O que agrada a Deus é o choro do arrependimento. Chorar apenas pelo arrependimento e não pelo castigo. É o ladrão chorar porque foi apanhado, mas não chorar por ter roubado. As lágrimas do ímpio são lágrimas forçadas pelo fogo da aflição e não o fogo do arrependimento. Mas em quarto lugar também, o choro mencionado por Jesus não é um choro apenas externo e teatral. Jesus diz que os fariseus mostram-se contristados e desfiguram a face a fim de parecer aos homens que são espirituais e que jejuam. Mateus 6 e 16. Os olhos estão molhados, mas o coração está seco. Os olhos estão umedecidos, mas o coração continua endurecido. Quando Acabe soube do juízo de Deus sobre ele, sobre o seu reino, diz a Bíblia que ele rasgou as vestes e se vestiu com pano de saco. Está em 1 Reis 21, versículo 27. As vestes de Acabe estavam rasgadas, mas o seu coração não estava rasgado. Ele vestiu-se de pano de saco, mas não havia choro pelo pecado. Saú chorou, mas não se arrependeu. Acã chorou, mas não se arrependeu. Então, não é um choro teatral. Não é um choro de Instagram, de filtros. Não é demonstração de espiritualidade. Não é um glória a Deus mais alto que o outro. É um choro profundo e espiritual. Agora, depois de aprendermos o que esse choro não significa, em segundo lugar, devemos observar o que esse choro mencionado por Jesus significa. Quando Jesus afirma, bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. O que significa, meus irmãos, esse choro? Em primeiro lugar, a Bíblia afirma que esse choro mencionado por Jesus, ele deve ser um choro espontâneo. A mulher pecadora de Lucas 7 revelou um arrependimento espontâneo e voluntário. Ela lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas. Ela veio com um guento em suas mãos e o amor no seu coração e as lágrimas nos olhos. Em segundo lugar, esse choro também significa que ele deve ser um choro espiritual. O choro deve ser espontâneo, natural, mas ele também deve ser um choro espiritual. É o choro pelo pecado e não apenas pelas consequências do pecado. É chorar por ter feito e não por ter sido pego. Faraó pediu para tirar as pragas, mas jamais desejou que as pragas do seu pecado fossem tiradas. Faraó foi levado ao arrependimento, mas nunca se arrependeu de fato. Quando Deus confrontou Davi, ele arrependeu-se do pecado e chorou pelo pecado e não pelas consequências do pecado. Ele não disse, meu filho morreu, ele não disse, perdi o trono, ele disse, contra ti eu pequei. Você tem que chorar por ter desagradado a Deus e não porque as coisas estão mal para você. Aleluia. E ainda ele disse mais, o meu pecado está sempre diante de mim. Ele não disse, a espada está diante de mim. Ele disse, o pecado está diante de mim. Ele não disse, o castigo está diante de mim. Ele disse, o pecado está diante de mim. Ele estava vendo o que ele estava fazendo contra Deus. E ele não estava chorando por ter perdas. Ele estava chorando por ter pecado. A ofensa contra Deus feriu-o mais do que o juízo de Deus sobre ele. Ele sentiu mais dor de ter ofendido Deus do que de ter perdido um filho. Esse é o choro espiritual. Nós devemos chorar pelo pecado porque o pecado é um ato de hostilidade e inimizade contra um Deus santo e contra um Deus completamente bom. O pecado ofende e resiste o Espírito Santo. Está em Atos 7, versículo 51. O pecado é contrário à natureza de Deus. Deus é santo e o pecado o torna um imundo. O pecado é contrário à vontade de Deus. A palavra pecado em hebraico significa rebelião. Ou seja, pecado é viver lutando e se rebelando contra Deus. Está em Atos 5, versículo 39. Mas também nós devemos chorar pelo pecado porque ele é um ato de consumada ingratidão contra Deus. Deus enviou o Seu Filho para nos redimir do pecado e o Seu Espírito para nos ajudar, para nos confortar. Mas nós pecamos contra o sangue de Cristo. Nós pecamos contra a graça, contra o Espírito da graça. Por que não deveríamos chorar por tamanha atrocidade? O pecado contra o amor de Deus é o pior do que o pecado dos demônios. Porque aos demônios jamais foi oferecido graça e misericórdia. Mas nós caímos de uma graça que a nós é oferecida gratuitamente e pecamos contra essa graça. Pecamos contra Cristo que morreu e pecamos contra aquele que habita em nós. Por que não deveríamos chorar? Eu costumo dizer que o crente não pode ser frio a duas coisas. A glória de Deus e ao seu pecado. Quando a sua mente não chora mais pela glória e não chora mais porque peca, você está morto ou morrendo. Nós também devemos chorar pelo pecado porque ele nos priva de coisas excelsas, de coisas excelentes. O pecado nos priva do melhor bem como comunhão com Deus. Isaías 59, versículo 2. Quando pecamos não apenas a paz vai embora mas também Deus vai embora. Escute o que eu vou te dizer. Tem gente que pensa que não perde Deus. Mas perde. não há comunhão entre trevas e luz. Davi disse não retires de mim o teu Espírito Santo. Mas quando nós choramos pelo pecado nós ansiamos não apenas a volta das bênçãos mas a volta de Deus como está em Êxodo no capítulo 33. Nós devemos não apenas chorar pelo pecado mas também devemos voltar-se para Deus com choro. Isso está em Jeremias 2 e 12. As lágrimas do arrependimento são como águas do Jordão. Elas nos purificam da nossa lepra que é o pecado. Nós devemos chorar não apenas para nos abster do pecado mas também para odiar o pecado. Mas em terceiro lugar o que o choro mencionado por Jesus bem-aventurados que choram porque eles serão consolados o que esse choro quer nos ensinar? Esse choro deve ser um choro pelo próprio agora é quarto lugar não é isso? Deixa eu ver aqui se eu não me perdi no sermão. O choro espiritual é em quarto quarto lugar é isso agora é em quarto lugar terceiro lugar pronto o choro depois dele ser um choro espontâneo espiritual agora em terceiro lugar ele deve ser um choro pelo nosso próprio pecado a Bíblia diz feliz é aquele que chora pelo seu próprio pecado é isso que Jesus está falando feliz são os que choram porque eles serão consolados o pecado gente ele nos faz pior que a serpente a serpente não tem nada dentro dela senão o veneno que o próprio Deus colocou dentro dela o veneno da serpente ele é medicinal mas o pecador tem dentro de si o que o diabo colocou dentro dele então veja você que o pecado é pior do que o que tem dentro da serpente a Bíblia sagrada nos ensina e Pedro disse Ananias e Safira em Atos 5 e 3 porque encheu o teu coração de satanás você percebeu o pecado é pior que o veneno da serpente porque o pecado não é antídoto para nada ele é mortal o pecado condena pessoas ao inferno e faz as pessoas perderem completamente a razão será que Esdras errou quando orava fazendo confissão e disse assim Esdras 10 e 1 chorando prostrando diante da casa de Deus será que Paulo errou ao gemer desventurado homem que sou quem me livrará do corpo da morte Romanos 7 e 24 há pouco choro pelo pecado nos dias de hoje antigamente as pessoas iam para a igreja maestro com uma bíblia na mão e um lenço as pessoas não choram mais diante de Deus há muita gente pulando e pouca gente se prostrando há muita gente se entretendo e pouca gente se arrependendo o entretenimento em demasiado é o substituto diabólico da verdadeira alegria muitas pessoas transformaram o púlpito hoje em dia num verdadeiro picadeiro por isso que hoje pastor Lorival as pessoas não aguentam o sofrimento não estão suportando a dor porque não lhes é ensinado a condoer-se é lhes é ensinado a sorrir a só pular é uma coisa de coach pra lá e coisa pra cá ou seja irmão para de chorar irmão você é feliz mas Jesus está dizendo que felizes são os que choram essa situação toda que estamos vivendo ela desencadeou uma queda de máscaras de uma falsa mensagem de uma falsa pregação de que crente não sofre de que crente não chora de dor de que crente não enterra mortos de que crente não bate o carro que avião de crente não cai de onde tiraram isso essa não é a mensagem bíblica no dia 18 do 10 de 1740 David Brenner escreveu em seu diário em minhas devoções matinais minha alma desfez-se em lágrimas e chorou amargamente por causa da minha extrema maldade de vileza sabe quem era David Brenner o genro de Jonathan Edwards que morreu com 29 anos de tuberculose porque ele queria ganhar 50 mil índios para Jesus na nova Inglaterra ali em Massachusetts então ele orava na neve e aqueles índios eram canibais e ele morreu cuspindo pulmão mas ele batizou 50 mil índios mas morreu caído na neve cheia de sangue de tuberculose David Brenner morreu de tanto orar você já viu a mensagem mais poderosa de Spurgeon a depressão de Spurgeon até aos últimos dias da sua vida Charles Spurgeon um dos maiores evangelistas de todos os tempos sofreu e lutando contra uma depressão e Elias quando pede para si a morte ele diz eu quero morrer não quero mais viver quando eu olho para a Bíblia eu vejo profetas sofrendo eu vejo apóstolos sofrendo eu vejo crentes sofrendo mas mesmo assim eu vejo eles se alegrando em Deus eles não perdendo a fé não fugindo não temendo eu não vejo como os crentes hoje tem medo fogem irmão pare de ter medo enfrente a vida se é para chorar chore se é para sorrir sorria mas chore de fato espiritualmente não chora o carnal hoje eu vejo jovens cristãos pondo na internet você já ouviu uma jovem de 13 anos dizendo minha vida acabou ele terminou comigo 13 anos de idade o choro espiritual que é pelo pecado deve ser um choro intenso a palavra diz que Jesus usou a dor mais intensa e o sofrimento que estava nele para chorar pelos demais e por si mesmo os que se opõem pelo choro pelo pecado estão se opondo contra a verdadeira pregação evangélica essa semana uma irmã me escreveu em direct no instagram pastor fulano de tal é evangelho eu não pensei duas vezes em responder para ela não não é e ela disse por que eu disse ele pode ser um bom pregador ele pode ser um bom orador ele pode ser um bom tudo mas não há conteúdos do evangelho no que ele fala são mensagens sociológicas mensagens psicológicas mensagens de up 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 que é importante você pode usar a fé bíblica para levantar o ânimo das pessoas não precisa usar psicologia barata a própria fé levanta-nos nós devemos entender irmãos que o coração do homem é um coração duro coração de pedra ezequiel 36 e 26 e um coração de pedra ele não pode se derreter em lágrimas irmãos eu sei que eu moro numa cidade em que as pessoas não expõem facilmente as suas emoções mas Deus espera que lágrimas rolem de seus olhos irmãos por isso que a mensagem de hoje tem por título não engula seu choro um coração bíblico ele é conhecido pela sua sensibilidade pela sua flexibilidade e não pela dureza a bíblia a bíblia nos exorta a não termos um coração duro hebreus capítulo 3 verso de 7 ao 8 hoje muitas pessoas estão chorando nesse momento em tempos difíceis tem gente que chora de raiva mas não significa que o coração dele se quebrantou eu atendo pessoas no gabinete que você vai corrigir ela chora de ódio de você ela chora e depois sai da igreja porque ela ficou com raiva de ter sido confrontada é um coração duro muitos em vez de chorar pelo pecado se alegram no pecado a bíblia fala daqueles que se alegram em fazer o mal provérbios 2 14 a bíblia fala daqueles do que estão sendo condenadas ao inferno mas estão indo rindo não há deleite nós estamos permitindo as pessoas irem para o inferno sorrindo a pregação genuína é aquela que faz a lágrima rolar porque Deus ofende a mente para quebrantar e alcançar o coração e Deus só pode usar o homem grandemente depois que este estiver quebrantado grandemente Deus não fala com o coração de pedra eu costumo dizer que a unção quebra o jugo mas o orgulho quebra a unção Deus não tem papo com gente orgulhosa você precisa meu irmão orar para que o seu coração seja derretido diante de Deus porque quando o seu coração for derretido diante de Deus você vai chorar quando vê um pobre sofrendo muito você vai chorar quando vê alguém maltratando um animal você vai chorar quando um irmão partir para Cristo você vai chorar quando vê um outro irmão chorando você vai chorar quando vê uma irmã saindo do hospital depois de estar muito mal você vai chorar na presença de Deus você vai chorar de pecado os seus olhos estarão sempre molhados a Bíblia chama esses irmãos de esses são os pobres de espírito é esse espírito pobre que herdam a terra pessoas que tem um coração mole um coração bom ai pastor eu não consigo não consigo tem gente que quando vê alguém sofrendo ele vai para o lado ruim mas também faz isso mas também não trabalha mas também aquilo outro mas também não sei o que você vê o Maradona morreu esses dias logo começaram a ouvir um monte de gente falando da vida de droga do rapaz do rapaz bondade minha 60 anos mas do que o cara gente não é hora a hora é de condoer-se o momento é de empatia o momento é de sentir dor não é momento de falar de defeito de problema e de erro das pessoas você não elogia alguém criticando tem hora que é para elogiar tem hora que é para criticar na hora de elogiar você só elogia na hora de se lembrar da pessoa principalmente nesse momento é só da coisa boa isso se chama empatia mas em quarto lugar o choro que Jesus está nos dizendo bem-aventurados que choram ele também deve ser um choro pelo pecado dos outros não só pelo seu pecado você deve sentir a dor quando vê pessoas que conhecem o evangelho se afundando cada vez mais no lodo e na lama do pecado quem chora quando quem está no mundo não está chorando ele está chorando com o choro espiritual a bíblia diz que Davi chorou pelos pecados daqueles que desobedecem a Deus e diz aqui torrentes de água nascem dos meus olhos porque os homens não guardam a lei do Senhor a bíblia diz que Jeremias foi chamar de profeta chorão porque ele chorava pelo pecado da nação Jeremias chorou pela condição terrível de Jerusalém porque ele viu Jerusalém sendo destruída a bíblia diz que Jesus chorou sobre uma cidade impenitente de Jerusalém Paulo disse pois muitos andam entre nós e agora vos digo até chorando que são inimigos da cruz de Cristo Filipenses 3 18 Paulo estava chorando pelos inimigos nós devemos chorar pelos blasfemadores quando eles blasfemam nós devemos chorar e não ter ódio nós devemos chorar pelos idólatras nós devemos chorar pelos inimigos chorar pelos escarnecedores nós devemos chorar pela quebra da aliança pela profanação do nome de Deus pela remoção dos marcos absolutos esse é o momento que Deus quer que a sua igreja seja uma igreja quebrantada o Senhor está nos chorando chamando ao choro na profecia de Joel antes do derramar do Espírito Santo o Senhor disse chore os ministros chore o povo chore as crianças chame o povo é uma assembleia solene e chorem nós devemos chorar pela escassez de alimento por crianças que perdem seus pais pela frieza espiritual de uma igreja pela choro devemos chorar pela falta de choro na igreja antigamente na época do pastor Lorival do maestro também Matos Nascimento cantava assim irmãos amados sei o quanto tem chorado tantos problemas assolando as nações enfermidade desespero e muita fome gritos de guerra desespero e aflições mas ainda existe solução para os seus problemas entregue a Cristo ele pode de resolver você viu a diferença das músicas negócio hoje é tush 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 a vida do cara está uma desgraça mas ele vai lá e tem o entretenimento e mascara a necessidade dele de chorar esse é o momento irmão de você entrar no quarto e se prostrar diante da cruz chorar 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 bebe água para chorar mais depois e no coro disse quer vitória vai chorando geme e chora quer vitória vai chorando geme e chora levante as mãos receba a bênção nessa hora é só pedir mas vai chorando geme e chora veja que Jesus no Getsemane chorou agoniadamente e depois orou eu preguei isso aqueles que tem os olhos molhados de forma sensível e espiritual sempre terá um coração quebrantado se você não tem um coração quebrantado não aceite ser uma pessoa fria e dura peça ao Senhor para quebrantar o seu coração porque Deus só pode usar um homem grandemente depois de quebrantá-lo grandemente mas em terceiro lugar depois de entendermos o que não é o choro depois de entendermos o que é o choro em terceiro lugar o que esse choro representa quais são os motivos do choro em primeiro lugar o que não é o choro em segundo lugar o que é o choro e agora em terceiro lugar quais são os motivos desse choro em primeiro o choro pelo pecado é o melhor uso das lágrimas toda pessoa que chora porque pecou ela será consolada na mesma hora o Espírito Santo vem e passa a mão nos olhos e consola é isso que Jesus está dizendo se você chorar apenas por perdas de coisas materiais você vai desperdiçar suas lágrimas Jesus não está dizendo que vai consolar quem chora porque o carro bateu dói porque o celular quebrou porque a televisão quebrou porque levou um calote não é isso que ele está dizendo isso é como chuva sobre rocha não traz benefício mas o choro do arrependimento é composto de lágrimas bem-aventuradas de lágrimas que curam de lágrimas que libertam quando Jesus disse bem-aventurados que choram não é os que choram por coisas ou choro carnal choram de raiva choram por vingança não segundo o choro pelo pecado é uma evidência que a graça ainda está sobre você o choro pelo pecado é um sinal do novo nascimento só chora pelo pecado quem ainda sobre ele repousa a graça de Deus como uma criança chora ao nascer quem tem sobre ele evidências do novo nascimento ele sempre chorará pelo pecado quando você peca e deixa de chorar é porque você se esfriou mediante a presença de Deus ali com você e porque você calou o Espírito Santo em sua consciência um coração de pedra jamais se derrete em lágrimas de arrependimento um coração de carne é sensível a voz de Deus é o que Jeremias diz tira de nós o coração de pedra e dá-nos um coração sensível de carne aqueles que nascem do Espírito tem um coração quebrantado e tem também a tristeza pelo pecado e a sensibilidade pela glória de Deus em terceiro lugar o choro pelo pecado é precioso quando a mulher pecadora lavou os pés de Jesus com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos história linda da Bíblia não é? nós podemos afirmar que suas lágrimas foram um inguento mais precioso do que o perfume que ela derramou quando os nossos corações se quebrantam se amolecem eles são amolecidos pela graça então o perfume das nossas obras saem de forma suave as narinas de Deus a Bíblia afirma em Lucas 15 capítulo 15 versículo 7 que há uma alegria no céu quando o pecador chora quando ele se arrepende as lágrimas elas clamam com eloquência pela misericórdia Jacó orou e chorou e prevaleceu com Deus e com os homens Oséias 12 versículo 4 a Bíblia mostra meus irmãos que as lágrimas derretem o próprio coração de Deus Deus resiste o soberbo mas não resiste o coração quebrantado você vê Deus ele empurra empurra o orgulhoso mas aquele que chora mas de forma singela de forma quebrantada Deus não resiste veja que as lágrimas elas derretem o próprio coração de Deus mas em quarto lugar o choro pelo pecado produz alegria o choro pelo pecado irmão é o caminho da verdadeira alegria você saberá que você foi perdoado quando o seu a sua dor a sua lágrima for tão grande quanto foi o seu pecado você saberá que foi perdoado quando no momento em que você chorar aos pés do Senhor confessando seus erros e pecados as lágrimas vierem e você vai sentir o consolo do Espírito sobre você bem-aventurados que choram porque eles serão consolados Davi o homem de lágrimas foi também o mais doce cantor de Israel ele diz em Salmo 42 3 minhas lágrimas foram meu alimento as lágrimas do penitente são mais doces do que todas as alegrias mundanas quando Ana chorou diante de Deus ela voltou para sua casa com um brilho no rosto e com a vitória de Deus em sua vida devemos chorar diante de Deus em quinto lugar o choro pelo pecado agora previne o choro do inferno depois o inferno diz a Bíblia em Mateus 8 e 12 é um lugar de eterno choro e ranger de dentes mas agora Deus recolhe as nossas lágrimas no seu odre quando nós choramos o anjo recolhe as lágrimas chora chora mais um pouco chora molha o seu rosto não é fácil mas breve vem quem sabe agora Matos nascimento velho veja o anjo descendo você sabe mais nas mãos a benção trazendo ele veio te entregar essa vitória salmos 56 8 diz que Deus recolhe as lágrimas no seu odre agora Jesus diz ai de vós os que agora rides porque a vez de lamentar e chorar Lucas 6 e 25 o Senhor manda os sacerdotes o povo de Israel por que que vocês estão rindo a nação está sendo destruída e vocês estão alegres por que é momento de chorar chorar de arrependimento chorar porque perdemos entes queridos sabemos que o Senhor tem bênçãos e milagres para nos dar mas devemos chorar e perguntar Senhor porque tudo isso está acontecendo e deixe o espírito de constrição e arrependimento banhar a sua alma esse é o tempo de chorar mas o ano que vem maestro nós vamos nos alegrar 2020 foi um ano de lágrimas por isso que a gente está falando para os irmãos fazer seu projeto de vida 2021 nós vamos escolher tudo que não colhemos em 2020 em nome de Jesus em sexto lugar o choro pelo pecado é temporal e finito chorar pelo pecado acaba quando você é consolado de ter chorado pelo pecado eu concluo quais são os obstáculos para esse choro porque as pessoas não choram mais como Jesus disse primeiro obstáculo o amor ao pecado segundo obstáculo a falta a falta de ódio pelo pecado terceiro obstáculo o desespero pelo pecado o desespero afronta Deus e o sangue de Cristo Judas se desesperou e se matou você pecou se arrependa chora mas não se desespere o seu pecado não é maior que o sangue de Jesus você não pode morrer pela culpa você tem que chorar e se arrepender e esquecer mas não ficar remoendo Satanás sempre vai tentar trazer seus pecados à memória mas lembre-se chorou se arrependeu morreu o pecado esqueça em terceiro lugar em quarto lugar a presunção da misericórdia muitos não choram pelo pecado agora porque estão falsamente confiando na misericórdia de Deus e numa graça que justifica pecado e não pecador a graça que estão pregando aí ela não só não só ela prevê ou promete a aceitação do pecador como ela também quer que aceitemos os pecados dos pecadores e as pessoas não estão mais chorando pelo pecado por essa sensação mentirosa de falsa misericórdia e de falsa graça se aceite eu aconselho você ler um livro meu arrependimento profundo eficaz aí você vai chorar uns meio ano mais ou menos e no início do livro eu começo dizendo o que tudo que a bíblia chama de pecado a ciência chama hoje de fobias doença um cara viciado que a bíblia chama de pecado terrível é chamado de doente um pedófilo é chamado de doente um estuprador é chamado de doente um viciado em pornografia é chamado de doente são fobias mas a bíblia continua chamando de pecado as pessoas precisam de arrependimento gente não de tratamento nós temos que levar as pessoas a saberem reconhecer que o que elas estão fazendo é pecado a ponto delas chorarem por isso que uma mensagem genuína ela provoca duas coisas ou arrependimento ou revolta ou a pessoa se revolta contra o que você está pregando ou ela se arrepende e chora e abandona o pecado a bíblia fala em Isaías 55 e 7 deixe o perverso o seu caminho olha aí a mensagem e o inico e os seus pensamentos converta-se ao Senhor que ele se compadecerá de vós volte-se para o nosso Deus porque é rico em perdoar mas não se esqueça da palavra arrependa-se converta-se Deus é rico em perdoar a bíblia diz que é quem confessa e deixa que encontra misericórdia segunda de Pedro 3,9 diz assim onde está o Deus do juízo a esse dia de juízo Deus vai julgar suas palavras obras suas omissões pensamentos não dará para você fugir é terrível abusar da paciência de Deus da sua graça e da sua misericórdia e eu concluo qual é o conforto oferecido aos que choram com esse choro que Jesus diz primeiro o choro precede o conforto assim como a limpeza da ferida precede a cura serão confortados consolados aqueles que choram pelos seus atos terríveis diante de um Deus santo Deus guarda o seu melhor vinho para o fim o diabo faz o contrário ele mostra o melhor primeiro e guarda o pior para o fim primeiro satanás mostra o vinho resplandecente no copo dá para você beber e quando você está enibrecido e bêbado com o vinho ele traz o pior vinho o pior momento da sua vida quando você está em pecado é o final o melhor momento da sua vida quando você está em Deus é sempre o final por isso que a Bíblia diz que o final das coisas é melhor do que o início aleluia em segundo lugar as lágrimas do arrependimento não são lágrimas perdidas mas sementes de conforto aquele que sai andando e chorando enquanto semeia voltará com júbilo trazendo seus feixes salmos 126 versículo 5 Cristo tem o óleo da alegria para derramar sobre aqueles que choram Cristo transforma o odre de lágrimas em vil novo de alegria o choro pelo pecado é a semente que produz a flor da eterna alegria o vale de lágrimas conduz-nos ao paraíso da alegria meu irmão devemos chorar devemos chorar um choro espiritual e em terceiro lugar por que então alguns crentes ainda sentem a falta desse conforto de Deus na alma deles quero lhe dar aqui alguns motivos porque eles choram mas não são as lágrimas do arrependimento eles vão para as lágrimas mas não para Cristo as lágrimas são o fundamento do nosso conforto mas também o caminho para o conforto você não deve apenas chorar você deve chorar para Cristo as pessoas choram mas não vão para Cristo elas choram no Face elas choram para o tio choram para a mãe choram para elas mesmas choram de desespero mas não choram na cruz de Cristo mas em segundo lugar porque elas se recusam a serem consoladas há pessoas que se entregam a tristeza elas se prostram lamentam amarguram não querem ouvir consolo tem gente que você oferece cesta básica sabendo que ele está passando necessidade ele não aceita puro orgulho gente você manda uma mensagem está precisando de alguma coisa não, não estou bem mas não está bem é orgulho mas em terceiro lugar porque as pessoas não são consoladas mesmo chorando porque elas adiam o projeto da felicidade apenas para o futuro o projeto de Deus não é fazer de você uma pessoa feliz apenas no céu é fazer de você uma pessoa feliz aqui na terra você tem que ser feliz agora você pode passar por momentos difíceis mas você tem que ser feliz agora e você é feliz enquanto chora e não porque chora e na vida do crente quando ele chora de forma bíblica Deus vem e traz a felicidade feliz são esses que choram como Deus espera que você chora eles serão consolados e essa é a natureza do conforto que nós temos diante de Deus e eu concluo aqui dizendo as lágrimas do arrependimento tem rolado em sua face meu irmão você se entristece quando você entristece o Espírito Santo suas lágrimas são são de revolta contra Deus ou de náusea pelo pecado você quando está sofrendo você faz é questionar por que Deus por que isso permite isso por que porque a vontade de Deus é que nós sejamos consolados então eu concluo dizendo a você aqui o seguinte chora mas chora mesmo mas chora no quarto chora mistura a baba com lágrima e fale com Deus a ponto de não sair palavras mas se derrame é essa lágrima não é chorar de raiva chorar de ódio chorar porque está brigando com o marido chorar porque perdeu emprego chorar é claro que essas coisas doem mas é um choro você sabe quando chora espiritual é esse choro que o senhor ouve é esse choro que ele consola amém meu querido irmão onde você está na sua casa eu gostaria que você ficasse em pé fique em pé põe a mão no seu coração e vamos orar se você tem que chorar ou se arrepender de alguma coisa esse é o momento bem aventurados que choram porque eles serão consolados senhor eu oro pelos nossos irmãos que estão em casa nos assistindo de forma online que eles sejam consolados agora mas que o senhor possa gerar em cada coração um espírito de constrição e de arrependimento que eles voltem a sentir dor pelos atos não existe ato de pecado pequeno contra um deus tão santo qualquer ato pequeno de pecado é monstruoso contra a santidade de deus e nós devemos chorar por isso nós devemos sentir essa dor eu te agradeço pai amém e graças a deus e a deus a a a Legenda por Sônia Ruberti